Policiais militares do 9º Batalhão, portanto aqui comandante Eric as informações, os senhores foram acionados para chegar até uma residência. Lá a situação de uma ocorrência de violência doméstica, violência doméstica. Comandante Eric, quem é esse homem e do que se trata essa ocorrência de fato? É o seguinte, a gente foi acionado pelo COPOM para resolver essa ocorrência de violência doméstica ali no Itaperu. Chegando lá, a vítima informou para a gente que estava sofrendo violência do atual marido dela. E chegando no local, um outro irmão nos informou que uma irmã estava sofrendo violência sexual. Há vários meses, há cerca de cinco meses, ele estava estuprando essa filha dele. Qual a idade? Treze anos. Treze anos? Treze anos. Mas filha biológica? Não, ele apenas registrou. Filha? É, o padrasto. Ele é padrasto e registrou ela como filha. Certo. Foi comprovado o que de fato foi comprovado até agora a respeito desse abuso sexual contra essa criança de treze anos? Exato. A gente levou ela para fazer o exame de corpo de delito e foi comprovado até o estupro. Foi comprovado o estupro? Foi, comprovado. Ela foi levada para a maternidade de Dona Evangelina Rosa, San Viz. Isso, San Viz. E foi feito o exame e foi comprovado? Foi comprovado. O que a criança de treze anos, a jovem, relatou aos senhores? Que há, provavelmente, mais ou menos cinco meses, ela estava sofrendo esse estupro, né? Pelo padrasto. Enquanto a mãe saía ou ia dormir em outro quarto, ele pegava ela e estuprava ela. Ela chegou a dizer, por que não chegou a relatar para a mãe que estava sofrendo esses abusos sexuais, esses estupros? Isso, ela disse que escondeu com medo, né? Porque ela tem outras irmãs menores de idade também e ela ficou com medo dele fazer alguma coisa. E ele também ameaçou ela, dizendo que se ela dissesse alguma coisa, ele ia matar todo mundo da casa. Então, ele e os senhores estão conduzindo ele para a central de flagrantes. Foi comprovado o exame de estupro e também violência doméstica. Exatamente. Ele começou assim, ele estava começando a olhar só para mim, para o meu corpo, né? Aí... Quando você tomava banho? Não, não. Toda vez era de noite, minha mãe estava dormindo, aí ele entrava lá no quarto, aí começava a tocar no meu corpo, aí eu ficava falando para ele sair, só que ele não saía. Ele ficava tipo me ameaçando, que ia brigar com minha mãe, aí só me deixasse. Aí ele foi e fez lá, aí eu falava para ele sair, mas mesmo assim, ele não saía não. Ele não saía. E sua mãe ficava onde? Ela estava dormindo, ele só ia lá para o quarto só quando ela estivesse. Ele ia até o seu quarto na madrugada e lá ele começava a pegar em você. Foi. Tudo começou assim. E você, ele ficava ameaçando você para você não dizer nada para sua mãe. Ele entrava drogado, com cheiro de cachaça. Você só aceita com cheiro de cachaça. Com cheiro de cachaça, você chegou a notar. E era todas as noites que ele ia no seu quarto? Praticamente, sim. Todas as noites. Ele, quando foi que ele começou a abusar de você? Ou seja, começou o ato, praticar o ato sexual, os abusos contra você? Agora aí eu não me lembro muito bem não. Como foi? Tem uns seis meses, um ano? Uns cinco meses. Cinco meses para cá. E como era você durante o dia com ele? A convivência com a família, com sua mãe? Eu era normal, ficava falando com ele, normal, alegre. Falando com ele, normal. Você tinha medo de acontecer alguma coisa com sua mãe? Tinha muito medo. Ele chegou a ameaçar você? Não, mas começava a ameaçar se eu não deixasse. Ameaçar a minha mãe. Começou a ameaçar a sua mãe. Você chegou em algum momento a pensar em falar para sua mãe? Sim. Até para o meu irmão, o Árabe, já pensei, mas eu sempre ficava com medo. Sempre ficava com medo. Eu só falei mesmo. Eu falei hoje que foi chamada a polícia e me deu a coragem de eu falar. Quando houve essa situação de violência doméstica, ele querendo bater na sua mãe, aí você aproveitou e falou tudo o que tinha para falar. Foram várias vezes? Sim. Onde acontecia o abuso? Era dentro do seu quarto? Era dentro do quarto. Quando eu acordava, ele já me tocando. Mãe, hoje foi um dia muito triste, uma noite triste, porque a senhora não esperava. Além de ser espancada pelo seu marido, a senhora também, a sua filha, resolveu revelar. Resolveu. Já de muitos meses, mais de cinco meses, seis meses. A senhora não chegou a desconfiar de nada que sua filha estava sendo abusada? Chegava a desconfiar a maneira dele, como ele reagia com a menina, a ignorância. Batia até no filho dele aqui, de 14 anos. Todos são filhos dele e não? São três. Que é ele aqui, o André, o Ada, que é o mais velho e a menina que foi abusada, que é filha dele. Biológico? Biológico. Todos os três é biológico. Nenhum ele adotou? São todos filhos dele? Todos os três são filhos dele. Legítimo. Legítimo? Isso. Porque a informação que nós recebemos é de que ele chegou a adotar, a registrar a criança no nome dele, mas não. Mas é filha dele mesmo. Ele registrou agora, vai fazer dois meses. Que ele registrou? Registrou. Desde quando ela nasceu, ele nunca tinha registrado não. Nunca tinha registrado a criança? Não, ele veio registrar. Mas todos são filhos dele? Os três é filho dele. Agora as outras duas não é não. A que estava sendo abusada, filha dele legítima? É filha dele, legítima. Biológica. Biológica. E a senhora, ela chegou a tentar conversar, a senhora chegou a lembrar de alguma... Ah, minha filha tentou falar comigo de alguma forma. Não, ela não demonstrava não. Ela demonstrava muito, era medo. Medo dele, né? Não querer ficar perto dele, não chamar ele de pai. E eu sempre começava... Ela chamava ele de pai, não? Chamo, mas ela não gostava. Ela chamava para ele não ficar agressivo com a ignorância. Ele é muito agressivo? Muito. Especialmente quando está bebendo. Ele é usuário de drogas? Ele usa... Qual tipo de droga? Ele usa pedra. O craque? Isso. E aí a senhora já não aguentava mais. Resolveu chamar a polícia? Não agressivo, porque estava demais. Até a convivência aqui mesmo estava demais. Demais. Tá. A gente vê nos olhos da senhora que a senhora não aguentava mais tanto sofrimento. Demais, muito mesmo. Se a senhora soubesse... Dei muitas chances para ele, mas ele não quis. Não aproveitou as chances que eu dei para ele. O que a senhora pretende agora? Só justiça. Entregar a mão de Deus e Deus vai tomar de conta. E ele vai pagar o que ele fez.